E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Então, bora fazer o seguinte rapazadinha, bora lá reagir a essas batalhas absurdas, bora, bora, bora. Tipo assim, tudo que eu falo mano é conecto, mas eu não sou um cabo USB, mas na cara desse mano eu defeco a rima, que é boa mas não é uma merda, aqui você tem taquima, mas é um co-atleta, e contra o Breno você sai correndo igual um atleta. Eu tiro ataque do nada, você tenta tirar, mas não manda uma punch, eu não entendi, esse cara que tem taquima só que só faz o flow no free, então tudo bem, essa queima que você não prega, você só tem entrega de rima, então baixa o iFood, só compensa mesmo na entrega. Ah, entrega, distribui o input line, de uma forma diferente, seja no trap ou seja no grammy, porque você traz crime flow, e eu trago crime slow, porque eu tô trazendo o flow, se eu rima é time show. Você me entende, essa é a multisilábica, sua cima se prende, porque ela é altamente estábica, enquanto você se rende, você já tá na pivada, a minha rima ela se estende, e você não arruma nada, Sou simétrica, cortada, nessa pista, enquanto não arruma nada, seu pensamento é nilista, por isso que eu faço o verso, hoje que eu tô na pista, você se diz coletivista, com pensamento individualista. Você tomou, caiu, porque você tomou culprado, não adianta falar muito que eu sei que eu sou, então você tá desqualificado, se você não morrer de hemorragia, você vai morrer de desgosto, Eu não sou quem quer brincar na batalha, mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto, ouvi poucas, eu não me importo, tá ligado que eu sou diferente, Você é um breakout, eu vou fazer um burnout, o balcão vai ser na sua mente, Que eu não me importo com nada, hoje eu deixo na roupa empilhada, onde tinha espaço e tava vazio, hoje eu lotei a minha sala, eu lotei a classe da sua escola, Tem vários alunos me assistindo, e é por isso que você nunca vai me assistir errando, por inspiração dos meus meninos. É, vai deixar, não sei não. 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! 4, 2, 1, rima! 5, 1, rima! 6, 3, rima! que você não é um prédio, falando de índio, hoje aqui se fodeu, você tá na ponta do meu arco em flecha. A ponta do arco em flecha, ei, esse cara não presta, ei, eu sou um cara que não é tanto, eu só tô fazendo um pânico na floresta, ei, tá ligado, eu vou matar, vou decolar, vou fazer tudo de frio, vou matar, vou decolar, vou esquartejar, e você vai falar que o melhor rap que já ouviu. Eu já ouviu, só que meu parceiro você é escanto, realmente é o melhor rap que eu já vi. Depois de todos os outros, ah, tudo bem que é do meu parceiro, por isso eu vou chegando, o Akiyoshi tá lasgado, ah, é o pânico na floresta também, com essa cara de arrombado. Não, não, cara de arrombado, você fala que é dos outros, tá ligado, que você é muito escuro, que tava caçomara, subir e assumir o que nunca somaram, porque que tava no fundo do poço, é porque é forte, tá ligado, mano, eu deslizo, e eu danço igual a música, eu só lanço o passo, o coração não marca a face, então não tem rap no posto, eu não faço isso pro pux. Fica tranquilo, parceiro, daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi, você pode falar o que você quiser, é que o fundo do meu poço vale mais do que o teu Audi. Tá vendendo meu parceiro, por isso agora, mano, eu tô na batida, realmente pode inverter o poço, porque eu tô no topo, todo dia, a gravidade é invertida. Você tá no fundo do poço, tá melhor, então vamos completar a rima, você tá no fundo do poço, não valoriza, então não vou jogar o balde quando tiver lá em cima, já é, você tá ligado, essa é a prima, bagulho é muito dono, tá ligado, é muito feio, no fundo do arco-íris, tu vai comprar um pote no tesouro, e o meu dedo no meio. Nossa, que incrível, mas prova que hoje você é capacho, realmente o balde quando tiver lá em cima, eu não vou precisar, porque o corpo do perigo vai tá embaixo. Tá entendendo meu parceiro, eu vou chegando aqui agora, mano, hoje eu causo a morte, não precisa ir de fundo do poço do arco-íris, porque eu nunca contei com a sorte. Como eu conto com a sorte, tá ligado, mano, esse é o pote. Dá sorte que eu tira o S e acrescenta o M, porque hoje é o dia da tua morte. Ele tá acelerado, ele tá na disciplina, moleque, tu acaba de fazer 18 anos de idade. Para de dar com a J e cheira a cocaína. Vai deixando o like, se inscreve, né, barbatano? Só para. Cê não é meu carrasco, aprendi J, comigo cê não compete. Parceiro, enquanto eu tiver dentro do bagulho eu não paro, eu sou jogador pra caralho, pra mim cê é só o carpete. Cê não é tudo isso e eu já piso na sua cara, meu parceiro aqui tem rima riveria, cê tá falando que alimenta a mente dos mano e das mina, é por isso que eles sofrem de anemia. Eles não sofrem de anemia, hoje em dia tão sofrendo de diabetes, porque minha rima é doce como açúcar, fatiga igual bazuca, por isso que ela te compromete. Cê não consegue, cê tá entendendo? Eu mando bem, que nas antigas era carpete, hoje eu tô calmo, eu sou carpe diem. Então carpe diem, faz um oponopono, que enquanto eu tiver chegando aqui cê tá achando que eu zica da quebrada, mano, eu vim tomar seu trono. Cê não arruma nada, não tem problema pra mim, porque eu vi que contra mim cê não compete, cê vai fazendo o que você quiser, cê pode fazer tudo o que cê pensa, mano, cê só não faz rap. Posso fazer um carpe diem, um bolopono, pode pá, vou matar, posso fazer até um feng shui, porque eu já tava aqui antes desse nome, é que tem pá, então vai pra lá. Aí, cuzão, eu faço a rima mais esquérica, eu faço a sua galera, fique sério, cara, é expressão, mas não é expressão numérica. Não é expressão numérica, da hora de verdade, eu vi que cê falou francês, meu parceiro me envolveu, só que eu não tô entendendo, esse linguajar é de outras terras, esse babulho nunca me pertenceu, então tô tranquilo de verdade, mostro pra você quem é freestyle, lá da zona sul, meu verso é brasileiro, se cê quer ir em estrangeiro, eu mando ir japonês a tomar no seu cu. É por isso que eu vou na revista, tá ligado? Faço rima, colo sozinho, eu não preciso de escolta, você pode falar que cê é japonês, mas vai tomar de vez, então toma essa resposta, ele é japonês, vai tomar no cu, só que eu sou indígena, vou tomar no cu de volta. Só que nessa aí cê tá tirando, aí meu parceiro, cê acha que cê é indígena, enquanto você tá índio, meu parceiro, nós tá voltando. Só que não tem problema, o bagulho é louco, é na minha vez, o abalo tá aí, vem de casa, e pergunta pra ele, o que eu faço com os japonês. Então rapazadinha, a gente age aqui as batalhas insanas, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, tamo junto, é nóis, falou!